Ah pessoal, voltei aqui, esqueci de mostrar para vocês uma das coisas mais maravilhosas do Twinmotion. O Twinmotion tem um método de exportação que se chama Presenter. O Presenter gera isso aqui para você, essas pastinhas. Você pode zippar, você pode subir no Google Drive, subir no Dropbox e mandar para o seu cliente. Fala assim, cliente, está aqui a apresentação do seu projeto. E aí é isso que ele vai ver, olha só. Aí ele não precisa ter o Twinmotion instalado no computador dele, ele não precisa. Quando ele clicar naquele linkzinho rosa que eu mostrei, vai abrir isso para ele, olha que lindo. Ensinando ele como faz para observar, como você navega, sobe e desce, as informações, olha só. Dei ok, olha só, os vídeos que eu criei lá no Twinmotion, as imagens, olha que legal, eu quero que ele veja imagem. Clico na imagem, olha. Então você pode escolher aquilo que você quer que o seu cliente veja do projeto que você está fazendo para ele. Imagem 4, está vendo? Imagem 2, né? Ó, vídeo. Colocar o vídeo, ele vai fazer o vídeo. Colocar o vídeo 2, ele vai tocar o vídeo 2. É só dar o play aqui, ó. Vídeo 1, eu dou o play, ó. Ele vai fazer, tá? Aquilo que eu quero que ele veja em formato de vídeo. Então preste atenção, imagens, clico aqui, vídeos, né? Agora o mais legal de tudo, olha só, vou voltar aqui para a imagem 2. Vou clicar aqui no olho, ó. Ele pode mudar o horário, o cliente pode fazer isso. Ah, quero ver como vai ficar a noite. Quero, está vendo? Ele pode mudar aqui a velocidade do andar, tá? Se eu colocar a velocidade de caminhada, porque, olha só, eu vou clicar aqui, ó, caminhada. Agora, olha só, com o teclado e mouse, ó, ó, eu dando um rolê aqui, ó, peraí. Se ninguém me atropela aqui, ó. Está bem lento, né? Eu venho aqui e ponho aqui, ó, modo pedestre e a velocidade de bicicleta, ó. Olha só, você chega e fala para o seu cliente, cliente, navega, navega, navega dentro do seu projeto. Pronto, ó, olha, olha que bacana. Eu estou com o teclado, tá? E eu estou com o mouse, olha só, olha só. Está bem lento aqui, né? Até o barulho de piso, de andar, você escuta, pessoal. Tá? Eu vou pôr aqui velocidade de bicicleta, ó. Olha só. Olha só, ó, que legal, ó. Então, você pode mostrar, o seu cliente vai ver os detalhes, olha só. Tá? Ó, voltei aqui, olha. É que nem um jogo de videogame, que nem um jogo normal de Playstation, olha só. Lembrando, ele não precisa ter, tá? O Twinmotion instalado, tá bom? Aí aqui, ó, modo de voo. Por quê? Porque se eu for no modo pedestre, ó, eu não consigo entrar, ó, ele trava. Então, eu venho aqui, ó, né, modo, opa, modo de voo. Aí, ó, eu consigo entrar dentro, ó. Entrei dentro, volto para o modo pedestre, enfim. Ó, olha que legal, estou dentro da casa, ó. Então, olha, escuta o barulhinho do passo. Tá vendo, ó? Então, o seu cliente vai andar dentro do projeto, pessoal, ó. Olha, olha que legal, tá? Vou voltar aqui. Modo de voo, que eu vou atravessar aqui. Vim para a piscina. Olha aí, ó, aqui na piscina. Modo pedestre, de novo. Tá? Ó, lembra? Eu posso escolher a hora que eu quero, olha só. Então, eu quero ver aqui o sol batendo na piscina. Olha só. Tá? Enfim, é fantástico. Tá? Fantástico. Beleza. Quero voltar para ver imagem? Imagem. Olha aí, tá? Quero ver vídeo? Clico aqui, dou um play. Então, você presta atenção. Você pode escolher certas imagens e ângulos para apresentação. Certos vídeos que você quer que seu cliente veja, que você sabe que vai valorizar o seu projeto. E o mais legal de tudo, você chega e fala, passeia no seu projeto. E aí, o cliente vai passear, olha só. Ó, ele fica livre no seu projeto. Livre, 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 livre. Isso o Twinmotion faz e é fantástico. Olha, pessoal, olha a qualidade. Tá? A qualidade dos reflexos. Aqui ele está em modo de voo, por isso que ele está baixo aqui. Vou colocar modo pedestre. Vou voltar aqui em imagem. Pronto. E é isso aí. Olha só. Tá bom? Isso é uma coisa que eu precisava mostrar para vocês. Então, pensa numa coisa, pessoal. Olha só como é fantástico tudo isso. A ArchiCAD, você está em BIM, você já está no top do que precisa. O ArchiCAD, você vai fazer de lá, porque eu já vi gente fazendo a modelagem no ArchiCAD e depois as plantas de executivo, projetos no CAD. Não tem nada a ver, pessoal. É tudo no BIM, né? Então, por isso que vocês vão ficar ligados amanhã. Amanhã vocês têm que vir na aula. Porque amanhã a gente vai mostrar. O curso completo da Lu ensina tudo. Ensina a fazer projetos de prefeitura, uas executivos, detalhamento de interiores. Tá? Então, imagina. Tudo no BIM, no ArchiCAD, todas as partes técnicas. E ainda depois você vem no Twinmotion e você gera isso para o seu cliente. Você gera uma apresentação interativa com imagem, vídeo e passeio virtual. Sem contar que ele gera imagem 360 também, que você pode postar no Facebook e tudo mais. Mas isso aqui não tem preço. Ó, você poder andar no projeto, o cliente vai ficar maluco lá dentro. Sabe? Ele vai mostrar para as outras pessoas, o seu cliente, né? Que você está fazendo uma decoração. Sabe? Imagina o poder de venda e de convencimento, né? E a troca de informações rápidas que você vai ter com o seu cliente usando o Twinmotion. Gostaram, né? Babaram, né? Modo de apresentação, a gente ensina no curso completo. É isso aí. Vou voltar aqui com a câmera, tá bom? Para a gente continuar tirando dúvidas. Valeu!